Música E abrindo as comemorações de 80 anos da bela cidade de Quirinópolis, o prefeito Anderson de Paula fez questão de prestigiar Pratas da Casa. As belas, lindas e maravilhosas, tá ali, Thaléia, emoção muito grande poder cantar e abrir as comemorações aqui na cidade. Com certeza é uma honra, alô Quirinópolis, que honra estarmos aqui voltando depois de 4 anos, fomos morar em Goiânia e aí voltando aqui para prestigiar essa festa maravilhosa, festa linda inclusive, né Thaléia? Mais que uma honra estarmos aqui representando também Quirinópolis para o mundo inteiro, então é uma honra, nossa, muito obrigada. Prefeito, o senhor que fez questão de valorizar os artistas da casa, Pratas da Casa, através de Thaléia e Thaléia, abrindo as comemorações. Sem dúvida nenhuma, né? Thaléia e Thaléia são Pratas da Casa, estão estouradas aí por todo o Brasil e é uma honra muito grande recebê-las aqui no nosso aniversário de 80 anos. Vamos arrebentar no show, hein? Prefeito, o senhor que preparou também grandes shows para poder celebrar, vai ter eventos esportivos, Quirinópolis celebrando em grande estilo 80 anos. Isso mesmo, Christian, né? Como a gente diz, não é todo dia que a gente faz 80 anos, né? A nossa cidade merece comemorações da altura, com artistas da altura da Thaléia, também vamos receber Zé Ricardo e Thiago, Murilo Ruff, Cleito e Romário e várias atrações durante essa semana de comemoração do aniversário da nossa querida Quirinópolis. Miradão, um momento muito importante e ímpar da sua cidade. É muito importante, ainda mais, né? Revendo essas garotas aqui que foi da casa, né? De infância, é muito bom vê-las onde elas estão hoje e hoje poder contar com elas aqui no aniversário de 80 anos de Quirinópolis, que é a cidade delas. Prefeito, a mensagem é a população de Quirinópolis. Olha, Quirinópolis, que Deus abençoe a cada querinopolino, que venham mais 80 anos, uns mil anos da nossa cidade. E eu peço que Deus nos abençoe com muita saúde e muita paz e a gente continuar no rumo dos trilhos do sucesso, porque Quirinópolis é uma cidade hoje que é referência nacional. Pra finalizar uma palhinha. Eu falo que aqui, Quirinópolis, é a cidade dos artistas, viu? Com certeza. Semana que a Thaléia. Achou que eu ia ligar pra você, que era só eu beber, que eu não ia aguentar a pressão. Mas dessa vez foi você que ligou, quer saber onde eu tô? Tô aqui descendo até o chão. Seu safado, cê vacilou com o coração errado. Beijo!